Estou com diabetes gestacional, o que fazer? Meninas, primeira coisa, fiquem tranquilas, porque o diabetes gestacional, por mais que seja uma patologia desenvolvida na gestação, com risco de muitas complicações, é possível sim a gente controlar de uma forma muito adequada várias questões que envolvem o diabetes gestacional com a alimentação adequada, com a alimentação específica para isso. Então eu quero dar algumas dicas baseadas na minha experiência como nutricionista materno-infantil que lida diretamente, todos os dias, com muitas grávidas com diabetes gestacional. Inclusive eu tenho me apaixonado por essa área, porque eu falo sempre na minha pós-graduação em nutrição materno-infantil, nas minhas palestras, que a grávida com diabetes gestacional, se ela for consciente, se ela estiver educada em relação aos riscos que ela tem, ela é uma grávida muito tranquila de se lidar. Por quê? Porque ela está querendo fazer o melhor para o seu filho, ela não vai brincar com coisa séria. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, se você estiver com diabetes gestacional, primeira coisa, nada substitui o acompanhamento do seu obstetra, do seu ultrassonografista que vai acompanhar o desenvolvimento desse bebê e do seu nutricionista materno-infantil. Esse vídeo tem o objetivo de esclarecer, mas ele não substitui a consulta que você precisa ter. Nutrição materno-infantil tem que ter olho no olho, tem que ter toque, tem que ter avaliação física, exame físico. O que eu estou fazendo aqui é alertar vocês sobre isso e dando umas dicas gerais. E eu acho que a dica mais importante é confie numa equipe e tenha a sua equipe, ok? Mas, de forma geral, o que eu mais observo em relação ao diabetes gestacional, ao erro das mulheres na alimentação, é comer em excesso de carboidrato, o carboidrato. Eu brinco com as minhas gravas que a dieta que a mulher que tem diabetes gestacional faz é muito parecida com a dieta que todo mundo faz. A gente dá uma segurada no carboidrato e a gente diminui esse percentual de carboidrato na dieta e a gente só utiliza carboidratos de boa qualidade. Então o que é açúcar, qualquer tipo de açúcar você não pode consumir. Grávida com diabetes, eu vou tentar traduzir isso pra vocês de uma forma muito simples. Grávidas com diabetes gestacional não podem comer, em nenhuma hipótese, nenhum tipo de açúcar. Nem açúcar branco, nem açúcar refinado, nem açúcar de coco, nem açúcar mascavo, nem açúcar demerara, nem açúcar orgânico, nem mel, nem frutose, nem nenhum tipo de açúcar de adição. Isso é muito comum porque o que as mulheres pensam? Ah, eu estou com diabetes gestacional, então eu posso comer um açúcar mascavo que é mais saudável. Não, não pode comer açúcar. E daí também não pode comer outros derivados disso. Não pode comer um bolo, mesmo que seja saudável, que tenha açúcar. Não pode comer uma barrinha saudável, com ingredientes saudáveis, que tenha açúcar. Ok? Então essa é a premissa da alimentação da grávida com diabetes gestacional. E aí eu sempre oriento as minhas mães no consultório assim, ó. A grávida com diabetes gestacional, ela vai fazer algumas refeições ao longo do dia. Quantas é uma questão individual, algumas comem com uma frequência maior e outras com uma frequência menor. Vai depender da sua clínica, se você está bem, se a sua glicemia tem aumentado muito, se você tem acordado com ela muito baixa, que também é perigoso. Então isso tem que ser personalizado. Mas ela vai fazer em cada refeição, eu oriento a fazer um mix dos grupos alimentares. Vai tomar o café da manhã, não pode pegar um pote de salada de frutas e comer. Porque a quantidade de carboidrato que tem certas frutas, como a banana, o mamão, a manga, a uva e a laranja, o abacaxi, tem uma carga glicêmica muito alta. Se você usa essas frutas e faz uma salada de frutas que a gente acha que é super nutritiva, você está dando uma sobrecarga de carboidrato logo ao acordar. Então você vai aumentar a sua glicemia e ainda corre o risco de depois fazer uma hipoglicemia. Então o ideal é que desde o café da manhã e depois em cada refeição, você utilize um carboidrato de boa qualidade, numa quantidade moderada, uma boa fonte de proteína e uma adição de fibras, vitaminas e sais minerais. Então algumas frutas que têm um índice glicêmico menor são bem-vindas sim. Você pode usar frutas vermelhas, berries, você pode usar morango, que faz parte das frutas vermelhas, acerola, maracujá, limão, frutas de menor índice glicêmico. Dependendo do seu caso, às vezes a gente pode incluir um pouco, uma porção pequena de uma fruta de um índice glicêmico um pouco maior, adicionado de proteína e fibras, mas daí só o nutricionista que te acompanha vai poder tatear isso e dizer o quanto dessa fruta de maior índice glicêmico, como a banana, por exemplo, você pode comer. Mas sempre tem que estar adicionado. Então vou dar um exemplo. Você faz uma crepioca. Você mistura ali uma colher rasa de goma de tapioca, que é um carboidrato, é uma farinha branca, então tem um índice glicêmico alto. Mas você coloca uma colher de sopa rasa, você coloca um ovo e recheia, por exemplo, essa tapioca com um franguinho desfiado, coloca umas sementinhas nela, uma sementinha de girassol, um grãozinho, um farelo de aveia e toma um suquinho de frutas vermelhas. Você teve a fonte de carboidrato ali da goma de tapioca, mas você utilizou aquilo numa quantidade pequena e mesclada com proteína e fibras, entenderam, meninas? Então essa é a diferença. E aí, na refeição principal, a gente come de todos os grupos alimentares, sim. Não precisa, e isso é um erro muito grande, que às vezes até o próprio nutricionista comete, que é cortar 100% o carboidrato da mulher com diabetes excepcional. Ah, você tem que fazer uma dieta low carb, você só pode comer folha, só vegetais e carnes e proteínas. Isso não pode ser feito porque o risco de você fazer uma hipoglicemia é muito grande, a não ser que você seja uma mulher que faça muita, muita hiperglicemia ao longo do dia. Então, em alguns casos, a mulher faz tanta hiperglicemia que a gente é obrigado a tirar quase que totalmente o carboidrato, mas não é o que acontece na maioria das mulheres. Gente, eu tenho tanta mais coisa pra falar pra vocês de diabetes excepcional, mas eu vou encerrar aqui esse vídeo. Vocês vão curtir, vão compartilhar com as pessoas que precisam dessa mensagem. Esse é um assunto muito importante, tem muitas mulheres precisando ouvir sobre diabetes excepcional. Vão se inscrever aqui no canal e vão continuar juntinho comigo, porque a gente tá junto nessa caminhada e a gente vai fazer a diferença nessa geração. Um super beijo!